é bom dia meu povo tudo bem com vocês como é que vocês estão comigo tá tudo bem graças a Deus espero que todos vocês também contigo meu bem também graças a Deus bom dia gente pessoal o vídeo mais diferente né sem ser todo dia o primeiro vídeo na obra e tudo é hoje a gente tá aqui em casa ele é o pediatra trabalhando acabei de ligar para ele só conheceu mais uma vez caindo o mundo de chuva chovendo muito e a previsão é o resto da semana então ele tá trabalhando vai fazer outro serviço eu disse que depois do almoço ia para lá quando espiasse mas é que agora a chuva tá ficando mais fina mas já é mais de 9 horas da manhã aí a gente resolveu fazer o almoço né e filmar para vocês um almoço total um fogo na lenha aqui onde a gente tá né vamos fazer aqui um almoço delicioso almoço para vocês um recidinho diferente também e é isso aí beleza espero que vocês gostem façam aí se gostarem né do que a gente vai fazer aqui das dicas que eu vou dar hoje a luta de folga vai ser o que eu vou estar na cozinha preparando o almoço né um acordo eu vou preparar o almoço e a louça foi com ela então sim bora para o vídeo deixa o joinha se inscreve no canal e compartilha esse vídeo também pessoal vai ajudar a gente é isso aí vamos tirar a câmera e começar aqui beleza o pessoal vamos começar fazendo fogo a mesma dica do churrasquinho churrasco né assim é churrasqueira um copo descartável ou dois como eu tô usando um pouquinho papel higiênico e ó faios cantando bem aqui do nosso lado a lenha aqui bem sequinha né espera aí isso o senhor arrinho deixa eu colocar mais em cima deles o partezinho mais fininho é só colocar assim ó porque é a primeira a pegar isso daqui vou só acender aqui rapidinho pega né de jeito é bem mais fácil deixa eu pegar só por aqui olha pessoal aí daqui a pouco o fogo está testado e aprovado desilitado pega rapidinho pessoal fogo pegando mais lenha aqui esquentando aguinha do feijão aqui no fogo vou fazer um feijão um arrozinho frango e um repolhozinho refogado vou tentar almoçar agora e a tarde eu vou lá para a obra fogo a mil pressão a mil também a rugi já está cozinhando esperando para chegar os ingredientes para o mercado da rainha para fazer as outras coisas o frango e também o repolho pessoal enquanto as coisas estavam ali no fogo acabou de chegar vou pedir um pacote de pipoca e gravatar também óleo isso aqui que a Lu gosta docinho e meus também para ela que eu não estou podendo comer um café e meio quilo de chá e o peito de frango 102 reais e 65 centavos pessoal essas quatro coisinhas aqui tem noção vem maria do céu eu quero achar que é boa boa mesmo ela está na brasa ou no óleo bem ela ela é gordinha ela está na brasa para mim e fica menos digamos assim ofensiva pessoal agora vamos cortar o repolho com uma bandinha que a gente vai fazer na brasa também a chá decidindo isso aí o repolho já vai ser refogado está muito gordo né é passar no óleo fica muito fritar no óleo no caso eu nunca peguei o repolho refogado o que vai fazer amanhã eu já vi minha filha fazendo aqui mas eu mesmo nunca vim não vi madrinha já ainda está me fazendo já comi lá é a verdadeira da vida minha mãe sempre faz que é é faz bem temperado que delícia muito ele na salada aqui o feijão está ali na pressão também para quando é sair a gente tempera ele com os temperinhos que a gente comprou não sei bem isso aí tempero seco é tempero desidratado que chama né uhum terminado de cortar aqui já já volto com vocês pessoal aqui está o feijão já praticamente cozido já está cozido já aí qual vai ser os temperos tem esse aqui ó temperinho seco é pega esposa né ou é marido pega marido perguntar tá boa tira menos tá bom tá bom tá porque ele é forte também viu porque eu coloquei no molho da lasanha ficou bem forte que ficou cheiroso aquele dia viu uhum a verdadeira delícia a gente vai colocar só esses aqui sal e o coentro que tu já cortou aqui não foi que isso bastante coentro sem pena pra dar o sabor né é sabe o que eu vou colocar também um pouquinho um pouquinho de repolho já colocasse não mãe cozinha sempre lá em casa e é junto do feijão sim ela ficou bem diferenciada então e o cheiro que está subindo já qual do tempero seco esse cheiro as vezes temperinho vou comer um pouquinho como muito aí não sei eu vou tomar um pouquinho eu vou lá levar pro fogo agora de novo e quando cozinhar quer dizer que você tá no sal né quando cozinhar eu volto pra vocês pessoal olha o fogo aqui como tá então vamos aqui agora colocar um fiozinho de óleo aqui passando bem mais pra lá relaxando eita queimou dele quando aquela espuma sai é e o pior é o cheiro que fica né tá vendo o corpo da pessoa que não reage rápido alguma coisa né verdade ó tá ali colocar a cebola roxa aqui tá aí refogando olha como escrito rápido né demais segundos né aqui já tá um refogio cortadinho tá assim grande mas ele murcha o que eu tô com a refoga ele seca a água e aqui tá o feijão que tá saindo a pressão de novo que tá feijão com os temperos cheirando tudo demais ali tá o arroz já cozinhado daqui a pouco a gente refogar o repolho a gente assa chá-se na brasa na brasa vai ficar daqui já não vai ficar na churrasqueira não aí também ali tem deixa eu pegar a volta aqui aqui tem alho e coentro né isso pra refogar daqui a pouco na cenoura se tiver um pouquinho douradinho já 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 a gente volta pessoal já acrescentei o alho e o coentro e também um pouquinho de colorado só pra dar a cor né olha a chama que tá ai tá tão bom lá fora tá chovendo tanto esse foguinho a cesta tá uma delícia dá uma hora se tá o repúdio né isso vamos esperar ele soltar a água dele né dar uma mexidinha básica pra misturar né os tempos é pra não pegar no fundo né ele vai soltar bastante água depois a gente tampa e vê por último por último mesmo é que a gente vai ficar um pouco em creme de leite né o bem isso aí só por último mas olha as maras da chuva não está limpa né a janela a chuva de chá se tiver quase mais uma que a gente volta com vocês não está aí bom agora vamos cortar aqui nossa chá né você está gordurosa verdade bem gorda mesmo ia sair mais um pedaço daqui que é muito grossa vou procurar o mas mucicinho que eu gosto também isso daqui traz a linha pra abrir praticamente é só abrir no meio se você vai alterar aqui eu gosto dessa beirada é que é o que fica lá né pegando nada chega muito de pouco tu gosta de gordura né eu gosto eu vou abrir mais esse daqui tá bom tá ótimo porque eu boto mais tá muito não já então tá bom sobrou da sopa aqui que é isso aí daqui a pouco a gente frita elas ó pessoal mexeu bem já mexeu bastante agora a gente coloca um só creme de leite um pouquinho que a gente coloca um pouquinho da lasanha que a gente fez no domingo a gente é uma luz fez né galera eu não fiz nada da lasanha e tudo por conta dela é só dar uma mexidinha esperar uns dois minutinhos pra tirar do fogo e se deliciar né olha aqui ó cheiramos ó pessoal agora ó tiramos já o repolho vou acabar lá pra vocês vamos lá olha enfolgado tudo isso tem que passar a pressão já já mostrei aqui no mais claro pra vocês como ficou também um pouquinho que eu falei pra luz né e ali um e aqui no fogo dá uma aguinha pra fazer um cafezinho enquanto vira mais brasa pra assar a charque aí pessoal charquezinho agora o café já tá querendo começar a ferver só o ouro agora pessoal aqui tá a charque já assada né ela é musculpa repolho feijão e o arroz meu bem tá aqui fazendo um suquinho de laranja pra gente daqui a pouco a gente almoçar o suco eu só posso tomar meia hora depois que nem o médico disse né acho que pelo menos já fica gelado é bem lembrado vou tomar agora não pessoal olha pra isso aqui feijão arroz branco esse repolho refogado aqui tá um cheiro maravilhoso charque assada na brasa um suquinho ali não toco no meu copo porque eu não posso comer agora mas a Lu como não sente nada não vem graças a Deus pode tomar o suquinho dela depois eu tomo o meu então tá aqui ó nosso almoço de hoje então meu povo o vídeo de hoje foi esse se você gostou olha o galo cantando o galo gostou toda vez ele começa a filmar ele começa a cantar mas é porque tá perto do meu dia já então é isso aí pessoal se gostou deixa seu joinha se inscreve no canal compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo da série o galo te atrapalhou tchau pessoal até o próximo vídeo tchau gente tchau 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 Obrigado.